Olá amiguinhos, a historinha de hoje é O Papagaio Contador de História Lucrécio, o papagaio contador de histórias Lucrécio tinha fama de contador de histórias Havia espaço na cabeça dele para tantas memórias Era ali, na praça da esquina, onde tinha o seu lugar Que todos paravam para uma história escutar Certa vez, fui viajar em um enorme avião O motor parou, disse o capitão Saí voando com uma corda forte e reboquei o avião até o aeroporto Que sorte! Em Minas Gerais, tem um poço tão fundo Que se alguém cair dentro, vai sair do outro lado do mundo Uma vez, caí naquele poço e fui parar no Japão Encontrei uns samurais e quase morri do coração Certa vez, fui caçar na mais temida floresta Veja só, fui como se estivesse indo para uma festa Eu me arrependi, pois apareceu na minha frente O Saci Pererê, que tem uma perna somente Já fui um tremendo jogador de futebol Campeão mundial, pode até pesquisar Fez cada gol Lucrécio não parava de numerar seus contos E para cada minuto exagerava e inventava uns pontos E vocês amiguinhos, também tem imaginação como o papagaio lucrece? Se gostou dessa historinha, não deixe de se inscrever no nosso canal Dá o seu like e compartilhar com seus amiguinhos Até a próxima, fui!